Querida Mãe Querida Mãe Querida Mãe Quando lhe é dado Tudo por grande amor Ele adora Santíssima Trindade As quintas-feiras são o teu dia A tua adoração Eu aqui estou para te adorar Por mim e por todos os pecadores E por todo o meu irmão E venho Pedir a tua misericórdia Livre-nos do inimigo Porque ele está sempre A nos rodear Para nós pecarem Temos que ser muito fortes Para nos defendermos dele Só com a tua proteção É que nós temos a coragem De não andarmos nos caminhos Que nos afastam de Deus E nos levam À perdição Meu pai Acode Acode-me a mim E ao meu próximo Quando somos tentados Para te ofender Porque eu não te quero perder Ao meu bondoso pai Espero um dia Ele te me vejo buscar Que os anjos Que os teus anjos Me levem para Me entregar No regaço de Deus Para eu viver juntamente Com os filhos teus Que já no caminho Estão a viver A eterna glória Não me abandones Naquela hora Da minha partida Sim A minha alma Por ti vai ser socorrida Com a tua bondade E o teu amor Meu Deus nosso Senhor Cumprida a minha missão Obrigada Obrigada Pelos filhos que me destes E também Por todos A minha família E os meus netos Te agradeço Por tudo Quanto me tens dado Também tive E devia trabalhar Na tua vinha Para dar os furtos Que os tu me destes Obrigada Meu adorado Pai Ó maravilhoso Paraíso Quando eu ouvir Os coros Dos teus olhos Quando eu veros Com os meus olhos Deus Jesus E sua mãe Querida Eu te amarei Ainda mais Pois na minha alma Uma chama De grande amor Por ti vive Tu vives Tu vives comigo Comes comigo Também Sou Miguel Arcanjo Maria Me acompanha Em mim E a todos nós Meu Deus Vou terminar esta carta Que te vou mandar Para o céu Guarda-o no teu coração Que ela vai Cheia de emoção E de gratidão De tudo Quanto me fizeste Quando entraste No meu coração Amém Oração de Maria Borges Para a Sabrina Para a minha Sabrina A garrafa tem água O cérebro O cérebro A sabedoria O coração tem guardado Jesus E sua mãe Maria Sabrina Olha, olha Olha que lá vem É o anjinho A descer do céu Para te abraçar A ti E a tua querida mãe Sabrina Hoje és menina Vais crescer Ser uma linda mulher Ama sempre o meu Jesus É isso que ele te quer Dar E encaminhar-te Para os caminhos Da boa luz Sabrina És linda Como uma flor Os teus anjinhos Te vão proteger Noite e dia Com carinho És muito E com muito amor O teu santo E adorado coração Sabrina Ama sempre o teu pai E a tua querida mãe Quando os teus pais Foram velhinhos Vão precisar De ti também Dá felicidade Aos teus pais E a tua avó Maria José Porque pertences A santa família De Nazaré Este poema Vou terminar Te dedico a Sabrina Segue sempre Os bons conselhos E sejas sempre Uma linda menina Amém E sejam sempre Aos teus pais Aos teus pais E sejam sempre Aos teus pais E sejam sempre Aos teus pais